E aí, meu irmão! Tudo na paz? Ladage de volta com mais uma gameplay aqui pra vocês. E claro, não poderia ser diferente hoje, trouxemos uma novidade que é o Jäger Hunter Legend. Cara, esse jogo tá incrível, tem uma jogabilidade sensacional, gráficos lindos de tirar o fôlego, uma ação bem bacana, vocês vão curtir muito essa gameplay. Vamos fazer aqui a gameplay desde o início, criar o nosso personagem, criar o nosso Ladage e seguirmos rumo aí a essa aventura maravilhosa. Vocês vêm comigo? Mas já deixa aí, cara, o seu like, se inscreve no canal, meu amigo. Se você já foi inscrito, muito obrigado. Desinscreve e se inscreve de novo, claro, pra dar aquela força pra gente. Vamos lá pro vídeo, vamos lá pro jogo, vambora. Galera, estamos aqui no server 1, servidor 1, é o Vyderan, nós vamos iniciar aqui. E vamos ver qual é desse game aí, né, cara. Tem bastante historinha, tem bastante coisa, então vamos lá. Echors, a planet dominated by beasts. For eons, we struggled for survival, barely escaping our predators' fangs and claws. Até que um milenio atrás, nós descobrimos Kala. Kala, o poder de mudar a vida. Ele enlouca e nourrita todas as formas de vida. Com esse poder misterioso, nós tínhamos os tirantes do raio. Depois de décadas de guerra, nós finalmente lutamos nosso caminho para paz. Eita, já chegou o bichão, mano. História legal, né? E aí? É com a gente agora? Gostei do design do cara, hein? Lembrando aqui que eu estou com a minha nova aquisição, tá? Black Shark 5 Pro, Snapdragon 8 Gen 1. Esse é o primeiro game que eu gravo com esse celular, então vamos ver como é que vai ficar a gameplay para vocês. Deixa um feedback aí, se vocês acharam que melhorou a qualidade. Eu vou aqui com essa... Ah, beleza. Então aqui, do lado direito aqui, ó. Mexe a câmera, do lado esquerdo anda. Isso aqui deve ser ataque básico. Então vamos embora. Aqui tem alguma configuração legal? Gráficos. Tá no ultimate. Very high, high, very high. Tudo do very high. Muito bom, galera. Vambora. Tap. Acho que bloqueia, né? Sei lá. Para eu ficar só... Ah, tá, entendi. Ó, como é que é maneiro. Estou falando. Esse jogo é muito bom, galera. Muito bom. Vai atirar, não. Ih, atirou. Cadê o outro maluco? Aqui é assim com a gente. Opa. Sai daí, meu filho. Ah, sou eu que saio? Beleza, vambora então. Ah, aqui tem um pulinho, um dashzinho legal. Tá vendo, ó? Ó. Tem três cargas, tá vendo? Tem três bolinhas, ó. Saí, consegui. Tá bonito o jogo, hein, galera. Tá bonito, hein. Nem parece jogo de celular, né? Vou falar sério. Nem parece jogo de celular. Muito lindo. Ah, o bichão aí. Já vamos lutar com ele? Caraca, o bicho é brabo, hein. Ih, caraca, ele voou. Calma, calma. Calma que a gente consegue. Pode não, pode não. Oi. É o número um. Esse aqui é o general cinco estrelas. Esse aqui é o Vecna. Boladão. Ó. Olha isso, cara. Dragãozão bolado, galera. E o meu boneco também tá voando. Cês tão percebendo? Aperta aqui. Tá enchendo ali o outro negócio. Cês tão vendo? Mudei a arma. Ah, ele também tem tipo uma... Ih, se ficar segurando... Ai, tomei-lhe um passadão. Ah, maneiro. Isso aqui pra mudar de arma é bom, hein. Curti muito. E o bicho tacou um laser ali no chão. Vamos lá, vamos bater nele. Vamos bater nele. Ué. Perdi o controle? Vai finalizar. Uh, coisa linda. Defendeu com a asinha poderosa. Ah, eu sabia que tava fácil demais. Não vamos lutar com esse bicho agora. Isso é só do final, né? Com certeza. Se é que há um final nesse jogo, eu não sei. Eu já vi um jogo que começa assim. Foi, 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 foi aquele sonho de novo? Mas eu não posso fazer qualquer coisa do seu sonho. De qualquer forma, não se preocupe por isso por agora. Você vai precisar de suas mentiras sobre você. Depois disso, hoje é o dia do trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero estar tarde. Não podemos nos atrasar. Aqui. O tempo já chegou, guerreiros. Você deve completar esse trabalho para se tornar cumpridos de cumpridos. I'm confident that you are all well prepared. Now, tell me your names. Chopper. Chopper. And you, what is your name? Qual o meu nome? Ele perguntou pra mim. Ah, galera. Que prazer poder fazer o meu peço. Caraca, gostei do cabelo desse maluco aí, hein. Só tem como botar esse... Caraca, olha isso aqui que maneiro. Parece um avatar. Caraca, tem o avatar. Tem... Esse maluco aqui também parece de filme. Esse aqui também é legal, hein. Ah, eu acho que eu vou ficar com o primeiro mesmo. Mali ou Fermali? Fermali foi ótimo. Peguei esse maluquete aqui. Aí aqui é lance de cor de pele, né, e tal. Tá bom, assim mesmo. Ah, dá pra ajustar um monte de coisa. Caraca, dá pra funilar o rosto. Deixar o rosto mais quadrado, ó. Ó. Deixar o meu é mais assim, né? É. Vamos lá. Ah, deixar mais ossudo ali na lateral. Pô, agora sim, pô. Agora vamos aqui. É... O queixo, mais queixudinho. Tô, mais queixudinho. Gostei, gostei. Aí aqui é sobrancelha e tal. Não vou mexer muito em sobrancelha, não. Os olhos. Né, o olho, assim. Cara, dá pra mexer nos detalhes bem legais. Galera, não vou me ater a isso aqui, não, tá? Vou deixar assim o personagem... Isso aqui é o nariz, tá vendo? Pra você deixar o nariz dele afunilar e tal. Cara, é muito detalhezinho que você pode fazer aqui, ó. Os lábios e tal. Beleza. Ah, e aqui é o penteado. Ah, dá pra mexer no penteado. Ah, tem um montão de penteado. Ah, mas eu gostei mais daquele malucão lá de cima mesmo. Esse aqui. E aqui uma barbinha, né? Pô, essa barbinha aqui até que tá boa, hein? Gostei dessa aqui. Ou essa aqui. Essa aqui tá melhor. É... Cara, tem muita coisa. Cor dos olhos. Ih, tem muita coisa. E agora nós vamos colocar o nome. É o famoso... Ladage Hunter. Muito bem. Um dia, seu nome vai ser o prédio do Viren. Antes de sair, escolhe uma arma e complete seu treino final. Aí, ele aí. Ó o brabo aí, ó. Ladage. Ô, brabo. Eu acho que aquilo ali que a gente viu no início, que a garota falou, acorda, acorda. Você tava sonhando. É aquele sonho de novo. Eu acho que aquilo ali é o futuro mesmo que ele viu. Que eu vi, na verdade, né? Vamos lá, então. Vamos fazer uma esp. Uma esp. Vou fazer uma missão pra ganhar a esp. Pegar uma quest. Rito de passagem de todos os caçadores. Você pode escolher qualquer arma. Vambora. Vou te guiar. Vamos lá. Weapon Introduction. Vamos clicar aqui. Opa! Olha as armas, galera. Então, tem Hunting Sword. Forse Hammer. Fur Blades, né? Flux Blaster. Tipo uma arma de... Um blasterzão. Olha, uma Sperra maneira. Curti. E ainda tem o... O arco, né? Então, vamos lá. Posso olhar todas elas. Beleza. Então, tem a espada do caçador. Bem legal. Tá. Temos aqui o Machadão. Muito forte. Tem aqui as Blades, né? As Adagas. Que era a que eu tava lutando no início. Que eu gostei muito, por sinal. Eu achei que o combo é bem legal. Isso também ele usou, né? Naquela hora ali, né? Caraca, o atirador é maneiro, hein? A Sperra, né? Tipo uma lança. Não é mago, viu, galera? É lança mesmo. Caraca lá. Tipo uma foissona. Ah, o arco lá. Tava dizendo que ainda tava em produção, né? Então, galera. O que vocês acham da gente pegar um atirador boladão assim? Vambora. Ó. Aqui, bem em cima da minha cabeça aqui. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui as estrelinhas, ó. Da dificuldade. Tá vendo, ó? As duas primeiras têm muita dificuldade. Aliás, essa daqui é que tem menos dificuldade. Essa aqui é level 3. Essa aqui também tem muita dificuldade. Então, eu vou pegar a arma que é mais equilibrada. Select. Vamos falar com o camarada. Vambora. Vambora. Pra alguma missão agora secreta. Vamo lá. Acho que deve ser tipo algum teste, né? Algum teste. Vambora. Tipo um avatar, né? Os malucos assim, uns carros voadores. Nós temos chegado à nossa destinação. Vamos lá. Vamos lá. Ih, eles têm aça. Caraca, que bagulho maneiro. Ah, não. Tipo um bisorinho que vai nas tuas costas, cara. Pô, criativa. Cara, que original. Ih, esse bicho aqui não é amigo, não. Já vem em cima de mim? Tanta gente. Hum, arrancou o bisorinho das minhas costas. Mas eu sou bravo. Olha lá, olha lá o pai como é que é bravo. Ó. O pai é muito bom, né? Nem joguei, tá? Eu nem fiz nada, tá? Só a minha inteligência artificial aqui. A minha burrice artificial. Eu aqui tô mais pra burrice. Eu caí num lugar onde ninguém tá. Reparou, né? Que eu já tô perdido do grupo. Era só pra ser um treinamento. Ih, o bicho bravo veio. Vai ser na mão mesmo, filho. Ih, tem mais uns Velociraptors aqui, hein? O jogo é louco, né? Meio tribo assim, meio tribal pré-histórico com tecnologia futurista do ano 3000, né? Uma mistura bem, bem, bem legal, né? Eu acho legal isso. Então, vamos lá. Mata todo mundo. Tá. Mata todo mundo, hein? A gente mata. Caraca, o bagulho é difícil de acertar mesmo, hein? Me arrependi de não ter pegado o espadeiro, hein? Vambora. Pô, gostei demais dos gráficos do jogo. Tá muito bonito. Ah, não matei todo mundo, não. Não abriu. Ah, tem alguma coisa aqui que eu tenho que fazer, ó. É o que que eu tenho que fazer aqui. Ah, tem mais bicho aqui, ó. Não deixo nenhum bicho chegar perto de mim, irmão. Vai assim, ó. Tchau. Tem alguma coisa aqui? Tem mais bicho ali, ó. Oxi. Ué, o bicho foi embora. Cadê o bicho que tava aqui? You can find color anchor. Ah, legal. Isso é muito legal, cara. É tipo o bagulho do... Do Horizon, né? Já jogaram Horizon? Nem eu. Nunca joguei. Ih, caraca, o sapão. O sapão comeu o bicho. E agora ele vai querer eu? Amarrado. Sai pra lá, sapão. Mete bala nesse sapão aí. Ué, ele foi embora, o sapão. Covardão. Vem cá, ô, Blood Gorg. Vou matar ele. Tá só na cara dele. Ah, esquivei, Bocó. Tá só na cara dele. Pronto. Ah, 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 ah. Cara, tô muito forte. Vocês repararam? Cara, tô muito forte, cara. Eu sou o melhor desse jogo. Vou pro competitivo. Pode vir todo mundo pra me desafiar. Caraca, muito bom esse jogo. Ah, o maluco com os bizorins. Não, sou eu mesmo, né? Ué, onde eu comei um bizorin? O teste de teste foi para o fim. Você agora é um teste de teste de full-fledged. Ah, é? Isso era o meu teste? Então todo mundo que faz o teste tem que matar um sapão. Haja sapão, hein? Se você colocar o jogo no teu celular, cara, tu vai matar outro sapão. Ai, eu ganhei um bagulho maneiro no braço, hein? Tá vendo como é que é tecnológico a parada? Maneira, né? A parada aqui é tudo de madeira. Mas os negócios é tecnológico. Parece até Wakanda, assim, né? Que é tecnológico, mas tem uma parada mais antiga. Pô, isso aqui é tipo uma cidadezinha. Olha que cidade linda, galera. Galera, que jogo lindo, hein? Que capricho. Dá a galera para fazer. Vamos fazer aqui, ó. A missão, né? Falar com esse maluco aqui, ó. Cara, que jogo bonito, cara. É bonito e empolgante. Tá. Vamos tocar aqui para a gente ver qual é a próxima missão. É onde a missão? É lá do outro lado. Tá mandando eu subir. Tá vendo que cenário bonito, galera? Não, fala sério. Vamos ver o que que tem aqui. School. Tem uma paradinha ali para eu clicar. Cliquei. Confirme. Eu estou clicando nos bagulhos sem nem saber o porquê. Aqui, ó. Pelo jeito, ó. Eu vou ter uma segunda arma. Tá vendo lá? Tá vendo lá? Ó, completa a missão 15 para você desbloquear. Porque vocês lembram do início lá da gameplay que a gente tinha duas armas. Eu tinha as adagas e a arma. Então, eu estou esperando isso. Estou confiante aqui. Deixa eu ver esse e-mail aqui, ó. Ah, de registro. Beleza. Ganhei uma recompensa, né? Pode deletar. Registro aqui de download. Ganhei uma recompensa. Pode deletar. Não tem mais nenhum e-mail. Fico incomodado com essas bolinhas vermelhas de notificação, tá? Ganhei uma recompensa. Gostei da letra escrita lá em cima. Uma fonte bonita que eles escolheram. A mulher é só meio travadinha. Você está aqui para ver o coração do seu coração, não é? Não é bonito para observar? Mas você melhor não atingir com suas mãos boas. Pode tornar a sua pele verde. Ou, eu te chamo de colar tentacos. Ô, Dikaula, calma aí que eu... Calma aí. Cheguei agora. Ah, ela é uma High Priestess. Matei o Bloodhug. Sou fera, sou fortão mesmo. Vamos embora. Dikaula, Dikaula, algo que você... Claro, claro. Claro, claro. Até os mais potentes dos pesquisadores não conhecem os mistérios do Calor. Antes de que foi descobrido por nossos Viderin forebeiros, o Calor Hurtes foi abençado dentro das ruínas antiga. Se não tivéssemos, nós ainda estaríamos vivendo em terror constante, do Calor. Huntei mercilessamente por Echor's Beasts. O Criador permite que nossos pessoas usam o Calor, uma energia misteriosa que molde e anima todas as coisas vivas. Isso existe dentro da Terra e dentro de toda a vida. Com o Calor, nós estamos capazes de guardar a nossa terra contra os espíritos. Nosso quatro pais construíram o Vitorin sobre esse ruín, envolvendo o Calor Cod. Os pesquisadores, médicos e artesanos vinham juntos para apoiar a triagem. Ele dá um conhecimento e sabedoria aos médicos de Calor. Ele dá uma imaginação e habilidade aos artesanos. Ele dá os pesquisadores com coragem e fortaleza. Uma poderia dizer que o Calor Cod infusa o Vitorin com a sua vida muito linda. Viu? Essa é a historinha, galera. Vou avançar aqui agora, porque... É muita historinha, né? É muita historinha, né? Você sabe que... E os tokens são fiosmente guardados pelo Chief Hunter, o Chief Artista... Tá bom. Vambora. Vamos lá. Vamos cumprir essa missão aqui. Estou curtindo demais o game. Galera, e vocês estão curtindo? Deixa um like aí, né, cara? Custa nada deixar um like, né? E comenta aí o que vocês estão achando do jogo, né? Tem que falar com um monte de gente, cara. Essa parte do início do jogo vai ser meio chata por isso. Ah, tá bom, Carragal. Tá com uma marca na tua mão aí, hein, doidão. Eu quero matar uns bichos. Opa. Go to. Confirme. Vambora, hein. Vamos lá. Ih, caraca. Eu vou voando. Cheguei. Opa, teve um corte meio estranho ali, hein. Isso não parece Avatar? Parece muito Avatar, cara. Só que colocaram o Jurassic World. Floresta dos Anciões. Anciãos. Vamos lá. O primeiro ingrediente é... Um russer? Eu nunca sabia que essas coisas poderiam ser usadas para cozinhar. Acho que não é para matar esse bicho aqui, não. Acho que é para capturar. Ah, tá. O que que é isso aqui? Fruta misteriosa. Peguei. Que eu sou desses. Eu pego a fruta misteriosa. Tem que pegar esse bicho aqui, ó. Mais um, mais um. Vambora. Tem que pegar três. Gosto de dar cambalhota. Opa, cambalhota. Opa, tem mais um aqui, ó. É que isso deve ser suficiente. O que que é isso aqui? Outra fruta misteriosa. Vamos pegar. Agora, é hora de pegar um pouco de carne. Ah, tá. E esses bichão aí. Isso aqui acho que é para matar. Não é para coletar, não. Foi. Tem mais bicho ali Taca fogo neles Recarrega e bate Recarrega Bate Mata os bichinhos Acabou Ganhei Victory Hunting Success Muito fácil Se isso for o jogo, zerei, zerei Daqui a dois dias eu volto com o jogo zerado Pra vocês Já tô level 4 E agora vamos lá falar com carinha Pra entregar a quest Que ele pediu lá três bichinhos De não sei o que das cores Opa, é tudo que eu preciso Bom trabalho, vamos ver Tem uma galinha ali, cozinheira Vai cozinhar o que? O que está acontecendo? Eu tenho um bom sentimento sobre isso Ah tá Vai contar mais historinha? Hum, acharam os bichos brabos, hein? Ai, tadinha, gente Só pra ficar vendo os defuntos Então galera, é isso aí Do nada, pá Esse foi o Eiger Hunter Legends A Eiger, né Hunter Legends Jogo muito bom Muito bonito Como eu prometi A gameplay do jogo é incrível E os gráficos Vocês estão vendo aí O gráfico do jogo é lindo Vale muito a pena O link pra download Eu vou deixar na descrição Malandramente Porque não é tão simples De achar ele nas Nas lojas de download De games Então se você quiser Tem link pra download Na descrição Agradeço pela companhia De vocês Se inscrevam Comentem Compartilhem esse vídeo Com quem vocês quiserem Muito obrigado pela companhia Fiquem com Deus Fiquem na paz Valeu, galera! Fiquem na paz